Encontraram-se pela primeira vez quando a rapariga de olhos grandes era ainda muito nova e o rapaz de pernas compridas não tão novo. Desde o instante em que se olharam, uma estranha luz se acendeu no olhar de cada um deles. Olharam-se? Olharam-se de novo? Olharam-se à sucapa. E quando o dia terminou, olharam-se em modo de despedida. Sem nunca terem trocado uma palavra ou uma linha, quanto muito trocaram um sorriso. Ela nada tinha a dizer. E ele não podia escrever. Segura-se. Tchau. Tchau. Tchau.